Fazer combinações de forma correta com maxi brinco. Nesse vídeo eu vou te ensinar quais são as formas mais assertivas de você usar o seu maxi brinco. Olá, sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba moda com Raquel Rocha. Hoje, aproveite e se inscreva no canal, tocando no sininho, caso você seja novo aqui no canal. Deixe aquele like para dar aquela força, porque ajuda muito. Gente, hoje nós vamos falar sobre maxi brinco. Vocês já observaram que eu já vim aqui com o meu, né? Eu gosto muito de maxi brinco. E é sempre gostoso usar uma peça maxi, porque dá um up no visual. Mas nesse vídeo eu vou ensinar para você quais são as formas, como você pode usar esse maxi brinco sem erro. Porque falar de maxi brinco já gera algumas dúvidas, né? Por ser um brinco de tamanho maior, maxi, você deve ter um certo cuidado. Mas também não tem tantos segredos não, tá gente? Nós vamos ver agora quais são as formas que você pode usar o seu maxi brinco. A primeira forma é usar maxi brinco com looks menos chamativos. Sabe aquele look todo monocromático, de uma cor só, que você manteve ali a cor desde a peça de cima até o sapato? Para esse look não ficar tão sem graça, você pode jogar aí um maxi brinco que vai fazer toda a diferença. Porque o look monocromático, ele sempre vai pedir algo diferente, né? Um brinco maior ou algo que tenha uma cor mais interessante. Porque o look monocromático, por ele ter apenas uma cor, ele pode deixar o look meio sem graça. Então, para a gente fazer essa quebra aí, você joga aí um maxi brinco que fica perfeito. Outra forma de você usar o seu maxi brinco é com looks criativos. E aqui, por exemplo, a gente pode inserir o estilo bobo. Pois é, aquele estilo que pega aí várias referências de etnias, do estilo western, hippie e outros. Para você compor um verdadeiro estilo bobo, você pode sim colocar um maxi brinco. E esse maxi brinco, ele pode ter uma referência de etnia, ele pode não ter referência de etnia. Pode ser em metal, em madeira, até porque o estilo bobo agrega esses materiais naturais. Eu, por exemplo, vim com um estilo assim, um pouco mais bobo, né? Coloquei aqui o meu kimono de onça, né? Que eu amo onça clássica. E apliquei aqui um maxi brinco geométrico no mesmo tom. Então, você pode fazer também essa brincadeira, né? Pega um look mais criativo e joga esse maxi brinco que dá muito certo. Caso você não conheça o estilo bobo, eu vou deixar um vídeo aqui no card falando sobre o estilo bobo. Clica lá e vá conhecer um pouquinho sobre esse estilo que é bem interessante. Outra forma de você usar é com looks modernos. E aqui você pode pegar brincos geométricos e combinar com peças estruturadas. Que aí você vai estar compondo um estilo moderno. Porque o segredo de você montar um estilo moderno é esse. É você usar geometrismo e peças estruturadas. E nada melhor do que você colocar o maxi brinco geométrico que vai dar muito certo. Essas peças estruturadas a gente se refere, por exemplo, a peças com ombreiras. Gente, é perfeito. Fica muito bacana. Outra forma é você criar looks elegantes. E aqui você pode, por exemplo, usar maxi brinco de formas orgânicas. Como, por exemplo, o metal amassado, né? Que até a situação passada era tendência. E combinar com peças em alfaiataria. Gente, não tem coisa mais linda, mais perfeita. Pra você ir pra aquela ocasião maravilhosa, muito bem elegante? Faça isso. Aproveite suas peças de alfaiataria e coloque um belo brinco, maxi brinco e metal amassado que fica perfeito. Eu, por exemplo, gosto muito dessa opção. Amo, amo, amo. Maxi brinco e metal amassado. Eu acho incrível. E com alfaiataria, gente, não tem coisa mais perfeita. Outra opção é pras meninas que são mais românticas, né? Sim, você pode colocar o maxi brinco no estilo romântico. E aqui você pode, por exemplo, pegar aquele brinco com referência de floral, né? As meninas que têm um estilo romântico gostam muito daqueles brincos bem florais. E aí você pode pegar esse brinco floral e combinar com o vestido floral, que dá muito certo, né, gente? Sem falar aqui, você vai encontrar brincos grandes, né, florais, em tons claros, como rosa, como branco. E casam perfeitamente com o vestido floral. E aí você está mantendo um estilo romântico com uma ótima combinação com o maxi brinco. E por último também podemos usar um maxi brinco no estilo sexy. Pois é, gente, se você quer arrasar, minha querida, pegue aquela peça transparente ou com um belo decote e coloque um maxi brinco em metal, que seja aquele brinco poderoso. Lembrando que metal com transparência ou em decote, gente, fica perfeito. Então, se você tem um estilo sexy e quer usar o seu maxi brinco, não tem nada que te impeça de usar. Porque, de fato, o maxi brinco com decote, gente, perfeição total. Principalmente se for o decote em V. Ele é ótimo pra você usar com maxi brinco. E agora você vai deixar nos comentários qual é o seu estilo, como você gosta de usar o seu maxi brinco. E se você conhecia essas dicas, deixa aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com as amigas e não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que está em sentir-se bem, consigo própria, com os outros e com o mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.